Hoje eu vou estar ensinando para vocês a estarem fazendo esse porta-talher mais fácil do mundo, um tema natal. É muito simples de fazer, todos vão conseguir fazer. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe para ajudar na divulgação e no crescimento do canal. Acompanhe o passo a passo que tá bem simples. Essa semana a gente tá numa semana especial do natal, então, todo dia às 18 horas tem um dia novo para vocês aqui no canal. Não percam, bora lá conferir o passo a passo. Essa é a nossa árvore, vocês vão precisar desse molde aqui, que como sempre eu vou deixar disponível para vocês, tá? Ó, tem gente que faz dois desse molde e cola para ele ficar mais durinho, tá? Eu não vou fazer, eu acho que não tem necessidade, já que ele só vai ficar na mesa, em cima do prato enfeitando ou do ladinho. Mas aí, se vocês quiserem que fique mais durinho, vocês fazem dois e cola com cola quente, um no outro. E aí, se você quiser. Gente, eu vou fazer uma marcação aqui e outra aqui embaixo, que é onde a gente vai colocar o nosso talher, tá? Então, eu fiz os dois pontinhos, vou ligar eles do lado que tá arriscado, tá, gente? Vou ligar eles aqui também. Agora, a gente vai cortar. E já tá pronto o nosso porta-talher, tá? Quase pronto, né? Agora, a gente vai decorar. Gente, pra decorar, eu vou usar esses lacinhos prontos de setinho, mas vocês podem deixar ela só assim, que já fica linda, tá? Eu vou colar com a cola quente, bem aqui no meio. Olha como que fica lindo, gente. Aí, vocês encaixam os talheres. Então, tá pronto o nosso porta-talher de Natal. Achei que ficou muito fofo. Essa sugestão é muito simples. Até pessoas que não têm habilidade, que nunca fizeram artesanato, nunca trabalharam com feltro, vão conseguir fazer, porque é só vocês desenharem e recortar. Não tem segredo nenhum. Esse lacinho é opcional, vocês podem deixar sem também, que fica lindo. E vai dar todo um charme na mesa de vocês, gente. Vai ficar linda a mesa de vocês, tá? Então, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe pra ajudar na divulgação e no crescimento do canal, pra gente tá trazendo sempre mais novidades pra vocês. E acompanha a nossa playlist de Natal, que tá recheada de diais com esse tema pra vocês, pra vocês estarem montando decorações lindas, tá bom? Um beijão e tchau, tchau! Tchau, tchau!